Oi galera, hoje estou fazendo mais um vídeo, tá galera? Hoje estou fazendo um vídeo de gameplay, tá? Eu já estou fazendo vários, um recadinho, já estou fazendo vários e vários aplicativos que o meu primeiro parou de funcionar, está tudo dando errado, tá galera? Mas eu vou consertar isso, tá galera? Espero que vocês gostem do vídeo, tá? Esse é o problema meu, por isso que deu uma parada, esse é o momento grande, tá? E eu vou ter que começar, eu vou testar esse daqui se não der, mas já gravei vários vídeos feios, ó, estava, não sei quantos por cento, agora está 77, porque eu consegui passar, mas tudo bem, vamos lá, qualidade, não sei se vai ficar boa no vídeo e tal, porque já quer gravar um vídeo, mas vamos lá. Eu acho que no começo das áudio, eu estou ficando mesmo aqui, mas é isso? E vamos lá. Ah, e um aviso, tá galera? Meu Deus, teleportou! É, eu já passei da, 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 tryout, da pornografia, e você que viu meu primeiro vídeo de, geométrico de gesto, tá galera? E hoje eu estou produzindo essa gameplay, mas, se der muito, eu vou ficar muito chateado, deixa o neto, sei lá, todo mundo vai achar que eu morri, eu abri uma página no Facebook, então entra aí no seu Facebook, eu acompanho o canal, eu vejo o BDNLGOR, o nome do canal, tá galera, e eu estou trazendo esse vídeo, não sei se está gravando esse pão, porque eu já estou assistindo aqui gravar, porque tinha alguma coisa que gravava, só que era bem lixuruca, não gravava nada. Mas, isso daí é assunto meu, tá galera? Tô gravando tudo, espero que salve esse vídeo, galera, que não sabe o quanto eu fiquei nervoso, mas vamos continuar com o vídeo, nem o cremos como. Galera, não conseguiu só gravar mesmo, sim, só isso aí galera, eu não vou conseguir ver até isso, só que, eu só não gravei, porque, sei lá, eu estava sem vontade de gravar uma unboxing de sim, só, mas, eu deveria ter gravado, porque, pela verdade, eu vou trazer um unboxing, não sei se vai sair hoje ou não é, de Shadow of the Colossus, que chegou, eu até vi no estado plástico e tal, mas foi lacrado, um jogo muito bom galera, recomendo, vocês comprar, eu não matei todos os Colossus, eu tô no Colossus 12, tá galera? E, espero que vocês gostem do play, eu também não vou, quem sai, traz um vídeo de FSC, essas coisas, mas, esse gravador, assim, eu não sei se possibilita, mas, eu vou comprar meu GoPro, começar a gravar vídeo diretamente do PC. E aí, tudo bem? 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 Hoje, o título do vídeo vai ser, RealMetriDash tentando passar a KarnLadGrow, com outro cara novo, e a BZTB. Então, eu não consigo, galera, minha gestão, assim, quando eu consegui passar na KarnLadGrow, como assim, com outro cara, com outro cara. Então, eu acho que não ia, não ia ter nada de rodidade do PC. Eu acho que não ia, não ia, não ia, não ia. Tá largando um pouquinho, tá? Mas eu não sei se é o qualidade, que eu deixei muito alto, eu não sei, Olha lá. Lá, Lu. Mas, tudo bem. 4 minutinhos de vídeo, bora continuar. Também vou trazer minecraft caro ar, essas coisas Para que vocês gostem Só sair um pouco no let go Mas se a qualidade tiver outro perfeito Coloca alguns comentários Que ai eu vou... Se eu vou te chamar assim 720p Ou 80p Você vai te seguir gravando Então você vai colocar os detalhes Mas olha que o celular não entra tudo isso Se você vai regalar Vai curar o segundo eu dar Para pegar o grau Ai Olha lá Tá travando Se não no vídeo eu vejo isso Mas depois eu tenho que ligar o vídeo E se eu conseguir guardar o vídeo, eu sei o nome de Deus Eu já barrei muito hoje Resumindo, eu te pedi, então eu já vou pra vocês Eu só matei um colosso no céu da sequência que eu tô colocando Eita, eu consegui bugar ali, mano Hashtag bugou Minha entrevista também é boa pra postar hoje, então Mas o problema que eu falei é 11 e meia Como é que tá? E se já lançou o Pokémon? Hoje pra quem não sabe é dia 30, tá? Eu pelo menos que eu não vou no dia 30 Eita, eu buguei Ó, qualidade boa até, não tá tão ruim Se eu desgançar o Pokémon não Não sei se eu gravo pra vocês, só que eu vou gravar Pokémon Go Ainda mais que eu vou fazer um vlog assim Quando eu... Se eu mudar, que eu tô tentando de mudar Se eu mudar, eu vou fazer um vlog Na vez, tipo, no meu prédio Não, no meu futuro prédio, se eu ainda vou mudar Mas eu acho que, sei lá Melhores que eu vou mudar Galera, eu vou trazer Call of Duty Black Ops os nomes online Se vocês quiserem, tá? Ou pra meus amigos, tal Assim pra jogar Se vai com a chamada do Skype ou WhatsApp Porque tem como você fazer isso Se você aí que fica Bomboleando o olho É, ficando no WhatsApp Querendo fazer outra coisa E confirmar a chamada Meu amigo Se você apertar Se você é Motorola, eu sigo, então Vamos rir de novo, mano Mano, se não tivesse aí com o meu áudio, mano Eu ia ficar muito triste Assinando o áudio do outro Que já aconteceu tantas vezes isso Mano, eu quase passei da fase do vídeo Não sei, eu fiquei Mano, tem o vídeo de ver a minha reação Mas, não tem o nosso cânico Agora começou a bugar Justo agora Tá bugando, tá bugando Galera, tá bugando Não, só agora eu não fico muito belo Mas, aqui não é meu recorde É aqui, ó Ó, ó Aqui que é o problema Imovel Se vocês conseguirem passar do jumper Algo desse tipo Aí você comenta aí Comenta o nível que você conseguiu chegar O nível que você não conseguiu Algo desse tipo Que legal Vamos tentar uma vez jumper Falando nele Pra quem não sabe O dia eu apertei a música do Castle Crash Que é um jogo muito divertido Tá, galera E tá aqui nesse jogo E tá aqui nesse jogo Tá tudo aí Tá tudo aí Se não tentar Estudar um pouco de inglês No jogo Não sei, mano, não sei, mano Não sei, mano, não sei, gente Ai, ca... Essa faixa aqui é impossível Não é possível Maluco E morreu Ai, Deadman Tá gravando Graças a Deus Ai, que delícia, mano Mano, se não salvar o vídeo Eu vou ficar muito... Galera Vocês me recomendam É um gravador bom Teve um amigo Meu nome É um gravador bosta E ainda botou No meu celular Acredito Nesses gravadores Tá, galera Assim, Ruth Porque eu não gosto Muito de Ruth Assim, tá Ei, Tampuguei Você viu aquilo, moleque Eu buguei É, agora tá bugando demais Eu acho que é a qualidade do vídeo Ou se não, muito tempo Mas eu quero chegar até uns Dezenove minutos Será que eu deixo? No final eu vou gravar A Calfudante pra vocês, tá? A parte For É for, né? Já que é parte 3 agora E galera Espero que vocês tenham gostado Do canal Se você tá gostando Não esquece do like Se você não gostou Já garante seu like Pra depois dar deslikes Tá, galera? E comentem no vídeo Compartilham Aproveitem Seu amigo do WhatsApp É Compartilha no Twitter Estragando-se dessas coisas Mas galera Se vocês conseguirem Eu gravei isso pra vocês, tá? Imagina eu ter falando tudo isso E... E... Não... Não... Não saiu... Saiu vídeo no YouTube Pelo menos Galera É... Você aí E... Sei lá Vamos falar do canal? O que vocês estão achando Do canal? Comenta aí Se está gostando Do conteúdo É... Se você... Acha um jogo assim Legal e quer que eu grave Me fala, meu Aí eu já gravo Tipo assim Eu vejo se o jogo é bom Ou não Um vídeo só Mas se você gostar do jogo Continuo Aí vocês comentam aí Eu vou tentar ver um gravador Sem root É que seja... Tem a live Esse daí vai ser o desafio do canal Quero gravar outras lives, mano Gravar umas lives assim De Black Ops 2 Black Ops 3 De PS3 Tal Logo logo já tem O PS4 na mão Um celular novo Tal Um PC bom Que o PC que eu tenho agora Não é tipo assim Tem que eu sinto ele Então por isso que eu não estou gravando Um PC Senão já estaria feito Outros vírus E uma toga de captura Mas... Pera que vocês têm Ah, não Eu já fui muitas vezes, velho Claro que eu me toquei Estou falando muito Vamos Aleatório X-step Sou bom Ai maluco, eu morro Deixa eu baixar um pouco Galera Você aí que não curte uma página do meu Facebook Vai lá, tá? O meu Facebook é só pro canal Não os Facebooks da pessoa em si Tá E o meu Facebook é BGB Daniel No canal Postar outras coisas lá No meu Facebook, tá? No meu Facebook da vida real Vocês não precisam saber Porque é só de família Falar um pouquinho Amigos Mas aquilo lá Aquilo lá é Falar A gente tá representando o canal Essas coisas Amigos Entendeu? Mas Vocês também não Nem Não tem A história do que a minha amiga O vlog Se eu gravar vlog Vocês Não ficam nem aí Eu pelo menos Acho assim Moto Galera Eu tô em dúvida Comenta aí Qual é melhor iPhone 6C Não sei se Se ele pronuncia Ou Moto G4 Plus Você aí Não seja Flow Boy Pelo amor de Deus Eu não quero ter Flow Boy Eu liso No meu vídeo Ai caralho Fugou Fugou Ah mano Tinha bugado Ali vocês viram Ai morri Ai death Sei que tem Um cara Ou Um amigo seu Que quer jogar comigo Alguma coisa assim Que eu mando Sabe Se inscreve Comenta aí Galera Eu sempre Fio nos comentários Comenta e tal Teve um cara No meu vídeo Colocou Prefiro O BO3 Ai ele Me falou Do mapa Lá Eu comecei A falar dele Ai Era BO2 Ele escreveu O BO3 Porque ele quis Tá ligado Mas eu sou assim Mesmo Eu respondo Não sei o que Assim O BO3 Soltei Para Para as novas Gerações E as antigas Imaginações Mas pelo amor de deus Mano se não tiver Se der Feio esse vídeo Eu já tô até chorando Mano eu sou muito bom No X-Steps Fala a verdade Sei que Já passou Vem se eu não Não vou se achando Galera Não quero ser metido E também Ia na minha vida Pessoal Eu nunca vou crescer Bora ali Atalho de novo Eita não Back on track Não tinha X-Steps De novo Não Polergex Já passei Não Já joguei Hoje Black Cominção Eita Eu pego uma moeda WTF Mano Ai Tô ganhando Uma roupa Coins WTF Pô Eu acho que Eu vou usar Essa Eu vou usar Essa Então Bora Black Processing Punch Aqui é Hardcore Meu Aqui é Hardcore Que nem Os pessoal Fala Que Hardcore Tem gente Assim que Acho que Eu sou Betido Pelo amor de Deus Sei lá Um canal Um canal Com nove Inscritos É Se chegar Agradecer Você que está Compreendo o canal Obrigado pela Força Que está ajudando Aqui Mas Um canal De nove Inscritos Tentar se achar É muito Bad Eu Pelo menos Não me acho Só falo Que Ah Acompanha Lá No meu Canal E tal Aí o outro Fica Regiado E como é Chamar Um canal De lixo Não sei o que Aí eu não sei Que Meu amigo Fui dentro Sua vida Se não Querer Se não Gostar Do meu Canal Pra que Você está Inscrito Mas Sem Preconceito A Vocês Ai meu Deus Morri Deixa eu ver Quanto tempo De vídeo Última Tentativa Da Blast Process Você que está Assistindo o vídeo Deve falar Vai até 100% Ah não Morri Última Última Aqui é Hard Corre Parece O maior som De avião O problema Que isso daqui Parece Um jatinho Esse é o problema Bom Deixa eu pausar O vídeo Aqui Pausa Ae Obrigado Mas então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se gostou Não esquece De deixar O seu like Compartilha Comenta Para o seu amigo Manda assim No seu grupo Do whatsapp No twitter No facebook Fala Não sei o que Tem um canal Da hora Não sei o que Mas se você não gostou 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 Sem fanboyismo Mas então é isso Galera Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou Abraço Tchau Tchau E fui Tchau 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 Tchau